E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana, e na aula de hoje eu vim trazer essa carteira bem prática, fácil de fazer. Agora, pro Dia das Mães, também é uma ótima opção pra fazer e presentear, e claro, né? Fazer aquela renda extra. Ela cabe no celular, ela tem dois bolsos separados também, e tem esse bolso com zíper. Uma peça extremamente fácil de fazer, vai pouco material, então, pra quem é iniciante na costura, vai adorar, e pra quem não é também, vai gostar dessa peça. Então, pessoal, se já gostou, se inscreve no canal, não se esquece de compartilhar com aquela pessoa que gosta de costura criativa. E aquele recadinho de sempre, eu tô colocando o vídeo aqui na plataforma de segunda a sexta, às 17h, então, não fica de fora. Já se inscreve no canal pra não perder nenhuma, porque todo dia é uma aula nova, uma aula inédita, então, vale a pena ficar aqui comigo. Bora pro passo a passo? Essa é muito rápida. A gente vai começar com tecido de 19x30, eu já estabilizei na manta R2. Coloquei o tecidinho de fora, e o de forro também tá do mesmo tamanho. Pro zíper, é um zíper de 16cm, e eu peguei, já passei o cursor nele. E também, quatro acabamentinhos pra não ficar muito grosso na hora de passar na máquina, eu peguei quatro acabamentos de 5x5. Pra gente fazer esse acabamento aí e não ficar grosseiro na hora de passar na máquina. Fica bem melhor, bem mais fácil. Só ir prendendo assim com os grampinhos. Desse jeitinho, vamos separar. Vou fazer também uma argolinha D de um centímetro, e vou fazer um puxadorzinho pra ela, né? De 5x5 também, dobrar como viés e passar duas costuras. No... Na alcinha de mão também, esse mosquetão, ele é bem pequenininho, e eu peguei uma tira de 40x5. E dobrei como viés, vou fazer uma alcinha pra ele. Pros nossos bolsos internos, são dois tecidos de 19x19. Um no tecido de fora, e dois no de forro. Adiantando um pouquinho essa parte, a gente vai começar pelas costuras do zíper e da alcinha. A alcinha eu vou encaixar o mosquetão e colocar direito com direito. Passar uma costurinha, vou aproveitar também, vou colocar o zíper também pra fazer o acabamento. E já vou fechar a minha alcinha. Pronto. Como são costuras curtas, eu não gosto de ficar arrematando, aí por isso que eu coloco uma atrás da outra na máquina. Mas você pode fazer do seu jeito, que também vai dar certo. Depois de passadas as duas costuras na alça, eu vou prender esse mosquetão com outra costura. Vou passar uma mais reta, ver se a alça não tá torcida, né? E vou passar uma costura reta aí, só pra prender esse mosquetão no topo, pra ele não ficar dançando na nossa alça. Só passar a costura e dar um retrocesso, ou dois. Ó, alça pronta. O passador também tá pronto. E tá pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o meio do meu zíper. Marcando o meio é só puxar, e eu não vou dar pique não, eu vou marcar com o giz. Eu só puxo ele ali, ó, que ele vai ficar vincadinho, e eu marco com o giz em cima e embaixo. Agora, a gente vai pegar o tecido principal, aquele que mede dezenove por dezenove, um dos bolsos, né, na verdade. E vai pegar um principal e um forro, e vai passar uma costura só no topo e na base. Desse jeito aí, vou levar vocês pra máquina, ó. Só nessa parte de cima. E na base. Desse jeitinho. Feita a costura, é só desvirar certinho. Dá uma vincadinha com a unha, pra acertar bem. Se quiser, pode ir no ferro, nessa parte. Mas é só abrir um pouquinho a costura, ó. Ajeitar a partezinha de cima e a de baixo. Como eu tô com a agulha mais grossa, ele acaba repuxando um pouco mais esse tecido. Mas, dá pra costurar normal. Que eu não vou trocar minha agulha agora. Dá uma vincadinha aí, ó. No meio, pra marcar. E a gente já vai pegar aquele tecido grandão de forro, ó. Pega o vinco e vai fazer esse encaixe aí, ó. Que que eu fiz? Da base aqui, reta, pra dentro da peça, eu marquei dois centímetros e tô encaixando esse bolso. Agora, eu faço uma costura no meio. E essas laterais aí, também, eu passei uma costurinha. Já tá preso o bolso. Agora, com a nossa parte principal, eu vou marcar o meio dela. Que a gente já vai encaixar aquele pedacinho de zíper com acabamento. Por isso que eu já tô marcando o meio. Vou pegar o zíper, ó, que já tá marcado. Vou botar ali, ó, direito com direito. Vou botar os grampinhos. E passar aquela nossa costurinha marotinha. Passa a costura e depois pega um daqueles forrinhos de 19 por 19. O meu ficou muito pequeno. Então, vocês vão ver uma cor diferente aí. Esse aí, ó. Ficou pequeno aquele outro. Eu fui e cortei outro pedacinho que combinasse mesmo assim com o meu tecido, ó. É aquele pedaço de 19 por 19. Eu só parti ele no meio. Tá? Tá bom? Então, não tem perdida, não. Bota um pedacinho dele aí, ó. E vai passar o zíper do mesmo jeito. Passei a costura. Agora, eu vou desvirar e rebater. Ajeita certinho, porque está do tamanho. Não tá maior. E vamos passar essa costura na máquina. Esse rebatido. Ó lá, eu tô com um pezinho calcador de plástico mesmo, tá, gente? O pessoal fica perguntando. Eu uso o pé de calcador de plástico. Esse é o que vem na minha máquina mesmo, que o meu outro quebrou. Passa a costura do outro lado, usando aquele outro pedacinho de forro. E eu usei, ó, aquela outra parte, que já tá os outros bolsos fixados. Agora, é só pespontar. Puxo o forrinho certinho, né? E pesponto essa parte aí também. Passei a costura, ó. Nosso zíper no meio vai ficar dessa forma. E o avesso vai ficar assim. Desse jeitinho. Agora, a gente já vai unir pra fechar. Gente, muito simples essa carteira. Não precisa de molde. Não precisa de impressora. Faz aí, da medida que eu tô te falando aí, que tá na descrição do vídeo completa. Que você vai fazer essa carteira. Assiste até o final. Que eu tenho certeza que você já vai sair daqui fazendo essa carteira. Eu vou marcar agora, daquela parte arredondada pra dentro. A marcação vai ser feita pra gente colocar aquele tirante da alça de mão que a gente fez, ó. Quase esqueci. Eu ia fechar a peça sem colocar. E vocês não vão falar nada não, né? Vocês estão quietos aí. Aí, ó. Passei a costura agora. Já fixei o meu passador, né? E agora, eu parti bem. O fundo eu deixei ele todo aberto. Porque é pra gente desvirar ele por aí. Olha aí, que fácil. Por isso que eu já deixei ele todo aberto. Ajeita o cantinho do zíper, ó. Ajeita tudo certinho. Assenta essa costura. Passei no ferro, gente. Ó, que quentinho. Ui, chega, tá quentinho. Fresquinho. Acabou de sair do ferro. Vou passar uma costurinha aí pra rebater. Esse. Não precisa começar lá de cima do zíper, não. Só até onde o seu calcador vai, porque aí tá meio durinho ainda, tá vendo? Então, a gente vai começar daí de baixo. Vai passar o pês-ponto a toda a volta. O forro eu fechei com um pontinho na máquina mesmo, tá? Ó. Fechei dessa forma aí, ó. Agora, eu vou dobrar. Pra gente encaixar esse bolso com esse de tecido, ó. E eu vou mostrar como que eu vou passar ele na máquina, ó. Só prendi com um grampinho pra ele ficar certinho, ó. E eu vou fechar ele na máquina mesmo, ó. Desse jeitinho aí, bem amassadinho, ó. E já ficou pronta a nossa carteira. Daquele jeito que eu passei na máquina, fica mais fácil, viu? Por isso que eu deixei ele no vídeo, pra vocês verem a posição. Agora, eu vou já posicionar os botões. Eu vou colocar dois botões de plástico aí nessa abinha pra fechar. Não vou colocar um no meio, não. Vou botar dois. E eu fecho com esse alicate aí mesmo, que eu não preciso do balancinho. Pra fazer o fechamento desse botãozinho de plástico. Eu prefiro o alicate de pressão mesmo, que ele é bem mais prático. Nossa, bem mais rápido. E olha como é que ficou. Olha que perfeição. Gente, não tem como não. Ficou perfeita essa carteira. Olha isso. Ó, alcinha de mão. Prontinha já. Olha como é que ela ficou por dentro. Os dois bolsinhos individuais, mais o bolsinho com zíper. Olha que perfeita. Gente, isso aí é venda certa. Isso aí não para no ateliê de ninguém. Nem no meu, nem no seu. Bora confeccionar, que agora tá chegando o dia das mães, ó. Já é mais uma peça pro portfólio. Olha aí, que linda. Gostou? Então, não se esquece de se inscrever no canal. Pessoal, um beijo. E até a próxima. E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana. E na aula de hoje, eu trago essa carteira em tecido. Prática e fácil de fazer. Mais facilidade ainda. Ela não vai viés. Então, pra quem é iniciante na costura, vai adorar uma peça como essa. Ela tem divisão pra cartão. O fechamento eu fiz com botão imantado. Divisórios pra seis cartões. Bolso pra documento. Bolso pra dinheiro. Uma peça completa. Já gostou? Ah, então se inscreve no canal pra não perder nenhuma aula de costura criativa que eu passo por aqui. Eu coloco o vídeo aqui no YouTube. De segunda a sexta-feira, às 17 horas. Então, pra você não ficar de fora, já ativa aquele sininho esperto. Deixa aquele like pra gente. E se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E bora pra aula, porque essa tem que assistir até o final. O corpo da carteira, eu coloquei em manta R2. Ele mede 22,5 por 17. Tecido principal, manta e forro. Vou tirando. Esse aí é a abinha. O meu botão imantado é o número 14. E a minha abinha, ela mede 7 por 5. E essa vez eu tô usando manta R1. É só um retalhinho de manta também. Esse aí são o fechamento do bolso de cartões. São duas vezes 10 por 8. Esses são os porta-cartões. Os bolsinhos porta-cartões. São quatro vezes 9 por 8. Eu estabilizei, pra não ficar no pano puro, no tecido puro. Naquela entreitela fininha. Tá? E esse bolso porta-cartão também. Que é o suportezinho dele. Também eu coloquei. A entreitela fininha. Ele mede 10 por 8. Tá? Os dois. Esse daí é o forro do bolso porta-cartão. São duas vezes 16 por 12. E esse é o outro bolso de notas. Ele tem duas vezes 22,5 por 16. Duas vezes também só no tecidinho. A gente vai começar com o bolso porta-cartão. Os quatro bolsinhos, na base que é maior, que é o ladinho que tem nove centímetros, a gente vai dobrar um centímetro pra dentro. Então, eu vou só fazer uma dobrinha aí de um centímetro. Porque a gente vai pespontar esse bolsinho. Então, os quatro pedacinhos, a gente vai dobrar só um centímetro pra dentro. Eu tô só marcando aí. Mas eu vou marcar um centímetro do avesso, que é melhor. Tô medindo aí, porque o centímetro, né? É bem próximo. Pra gente não ficar perdido. Eu vou marcar com a caneta, que é melhor. Depois de feita a marcação, eu vou só refazer a dobra e já vou passar na máquina, em cima dessa dobrinha aí, desse um centímetro, ó. Cada um eu vou dobrando assim, só pra marcar. E vou passar a costura, ó. Pode ser na beiradinha, só pra fazer o charminho do topo do bolso. Todos os bolsinhos pespontados, a gente vai pegar aquele pedacinho de 10 por 8. E aquele outro menor, que é o fechamento do bolso. É aquele pedacinho que mede 10 por 8, tá? Eu fiz a mesma dobrinha aí na parte de cima, só e pespontei. Esse eu não coloquei a entretela, não. Agora, esse pedaço maior de 10 por 8, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai marcar 3 centímetros lá de cima do topo. Do topo pra dentro, 3 centímetros. A gente vai fazer uma risca, que é onde a gente vai encaixar o primeiro bolso. O topo do primeiro bolso. Então, riscou? Eu risquei bem fraquinho, né? Mas eu tô vendo. Você não tá vendo, mas eu tô vendo. Vou passar uma costurinha lá na base dele. Aí embaixo, ó. Pronto, ó. É que você não tá vendo, mas eu tô vendo aí. E vou fazer uma costurinha aí na base. A próxima marcação pro próximo bolso é de 2 centímetros do topo pra baixo. Marca 2 centímetros agora, hein? Se ligou? 2 centímetros. Ó. Fiz mais forte pra vocês verem agora. Ahn... Aí, ó. Agora, você vai encaixar o topo do outro bolso nesses 2 centímetros. E vai costurar cá embaixo de novo, na base dele. Ó. Vai ficar assim. E aí, embaixo, você vai passar outra costurinha. Agora, o último bolsinho é só encaixar com a base lá, hein? Tá vendo? Vai passar uma costurinha aí, ó. Encaixa o final com o finalzinho mesmo. E já deu certo, ó. Pronto. Vou passar uma costura aí embaixo. Tô explicando com bastante detalhe. Mas, na descrição do vídeo, ainda tem todas as medidas certinhas, tá? Ó, todos os bolsos estão pregados. Agora, a gente vai passar uma costurinha nessas duas laterais aí. Passando a costura aí, a gente vai repetir esse processo com o outro pedaço que ficou. Que são as mesmas medidas. Que é o outro bolso porta-cartão. As duas partes vão ficar assim. Ó, que gracinha. Então, os bolsos pra porta-cartão já estão prontos, ó. Todo prontinho. E fica dessa forma. Os dois. Ih, prontinho. Agora, a gente vai pegar os outros. Mede 16 por 12, todos os dois. E a gente vai pegar um dos pedaços de porta-cartão. E vai passar uma costura aí. Primeiro, prega com o grampinho. Nós vamos passar a costura nas duas laterais maior. Vai ficar com essa sobra pra gente fazer aquele efeito de viés. Pra ficar bem bonito. Por isso que tá sobrando assim mesmo. Vai ficar esse caninho aí mesmo. Vai fazer isso nas duas partes. E é nessa lateral aí que a gente vai passar a costura com o pezinho de máquina. Lembra de usar a mesma margem de costura pra ficar bem certinho os dois bolsos, hein? Vou levar vocês pra máquina pra verem como que vai ficar. Um eu já fiz, já arrematei. Agora é o outro. Depois de passar da costura, é só desvirar. E pespontar essas partes aí. Leva no ferro pra ficar bem certinho. Ó, passei no ferro, ó. Como é que fica bem mais bonito. Olha isso. Agora é só passar o pez ponto. Nas duas partes. Agora eu já vou posicionar. Peguei um dos forros que mede vinte e dois por dezesseis. Vinte e dois e meio por dezesseis. E vou marcar as laterais pra gente fazer a marcação desse bolso porta-cartão aí já fixado. A marcação é de fora pra dentro dois centímetros, tá? E faz uma linha. Dos dois lados. Porque é onde a gente vai posicionar o nosso bolso porta-cartão. E já vai virar outro, formar outro bolso também. Do outro lado também, ó. A gente faz uma linha. Marca dois centímetros de cada lado, né? E faz uma linha reta pra encaixar o bolso aí. Do outro lado a mesma coisa. Fazendo a linha de um lado e do outro, você vai fazer... Encaixar o bolso. Lembra de encaixar, né? A abertura toda pro mesmo lado. E a gente vai passar uma costura somente nesse... Onde a gente marcou esses dois centímetros. Só nessa parte aí de fora, onde é que tá a marcação. Ó. Eu já fiz a costura. E ó como é que ficou, ó. De um lado ele tá aberto. E do outro só que eu fechei, ó. Igual um livrinho, ó. É só... Agora sim que eu vou fechar as partes... As outras laterais, né? No caso. Só a parte de cima e a de baixo. Que é o topo e a base. Agora a gente vai pegar a outra parte do forro. Aquela parte que mede vinte e dois por dezesseis. Vinte e dois e meio por dezesseis. E aonde que tá a abertura do porta-cartão? Do bolso porta-cartão? Estão todos pra cima. A gente vai encaixar esse forro aí. E vai passar uma costura de um pé de máquina aí no topo desse bolso. Marca com o grampinho, né? Pra ele não soltar. Porque o tecido tá cortado bem do tamanho que tem que ser. Não tem sobrinha. Então, tem que colocar os grampos, alfinetar, o que for pra ajudar pra não sair do lugar. Depois de feita a costura, a gente vai desvirar, ó. Ajeitar bem certinho. Volta com os grampos, que é como eu falei, tá do mesmo tamanho. Então, tá bem certinho pra não ficar torto depois. Depois de encaixado os grampinhos, a gente vai passar na máquina de novo pra pespontar essa parte aí que a gente já costurou. Passei a costura, agora a gente vai pegar aquele forro que mede 22,5 por 17, que é o forro do principal. E vai encaixar o nosso bolso que a gente já costurou com o bolso de cartões. E vai alinhar a base dele. E vai passar uma costurinha aí nessa base, onde que eu tô colocando os grampinhos. Passei a costura nas laterais também, pra ficar tudo presinho, ó. Mas, primeiro, eu costurei o fundo. E esse bolso já tá pronto. Agora, a gente já vai fixar ele na parte do principal. Reserva esse, que a gente vai fazer agora a abinha. Peguei a aba ou tecido que tá estabilizado na manta, eu já separei. Fiz uma linha, arredondei, eu não tinha nada pra arredondar. Pequenininho. Então, eu peguei uma tampinha de água mineral. E arredondei aí a base. E tá tudo certo. Fiz uma linhazinha de um centímetro. E agora, eu vou fazer a marcação. Pra pregar o botão e montar da primeira parte do botão. Então, eu vou fazer nesse forrinho aí, que eu já tá arriscado. Vou marcar o meio e vou fazer os riscos com o gabarito. Daquela partezinha menor do botão imantado. Segue aí o passo a passo. Eu vou dar só uma adiantada, pra ficar mais dinâmico. Lembra de como essa parte do botão vai ficar só no tecido. Coloca um reforço de manta. E agora, eu vou só tirar os excessos. E desvirar. Não, 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 não. Não vou pespontar. Eu sei que vocês iam me perguntar isso. Vou não. Com toda a calma e paciência, agora é só desvirar a suabinha. Pega o pincel, o cabo do pincel pra ajudar. Porque como é uma pecinha pequena, fica difícil a gente, né? Agora, já peguei aquela parte principal, que eu coloquei na manta R2. E olha o que eu fiz. Marquei um centímetro em cada lado. Tanto nas laterais horizontais e verticais. Arredondei com a minha tampinha de água, pra ficar tudo no mesmo arredondado. Ó, e o que que eu vou fazer agora? Marquei o meio. Dei um pique, 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 piquezinho. E vou colocar aí, ó. A minha abinha, que eu não pespontei. Vou marcar o meio delas também e vou encaixar ela aí. Ah, tá. Depois de encaixado, vou passar uma costurinha. Pra fixar ela aí também, bem na beiradinha. Pronto, ó. Vou pegar... Lembra da parte do botão que tá virada pra cima, tá? Vou pegar a minha parte dos bolsos aí, ó. E vou encaixar direito com direito. Dessa forma. Encaixando aí, eu já vou colocar mais uns grampinhos pra prender tudo bem certinho. Depois de tudo bem preso, a gente vai passar uma costura pelo lado da manta. Que é onde a gente fez a marcação. E lembra de deixar uma abertura pra gente desvirar. Aquela partezinha da aba eu já aprendi. Ó, e a abertura tá aí. Ó, já tá tudo presinho. Vou tirar os excessos agora. Pra gente desvirar. Se você chegou até aqui, é porque você ainda não se inscreveu no canal. Então, se inscreve no canal pra não perder nenhuma aula que eu faço por aqui, tudo bem? Aí, se tiver dificuldade nas curvinhas, ou nessa parte aí, porque a manta é R2, ela é um pouquinho mais grossa. Vai com o pincel, tá? Pede ajuda o pincel que ele te ajuda. Desvirei, e antes de assentar no ferro, eu vou colocar outra parte do nosso botão imantado. Eu vou só dobrar ela no meio. E não vou esticar muito a abinha, não. Porque senão, você não consegue colocar nada na carteira, você não dá um volume. Então, eu vou só encaixar ela aí, ó. Ver se tá na dobra certa. E já vou fazer a marcação do outro botão. É outra parte do botão. Aí, nessa parte, como é a outra... Nessa parte, como é a outra parte do botão, não precisa colocar reforço, porque vai na manta. Depois que fechar ele, eu vou assentar no ferro, e vou passar um pês-ponto bem na beiradinha, pra aproveitar e fechar a abertura por onde a gente desvirou. Olha só, pessoal. Já terminei a carteira, passei o pês-ponto, fechei, e esse é o resultado da nossa carteira prática com porta-cartões. Uma peça completa, sem precisar de viés. Pra quem tem dificuldade na costura criativa que começou por agora, essa é uma excelente peça pra começar. Use e abuse da criatividade, pegue o seu melhor tecido, e bora fazer essa carteira. Ela ficou num tamanho ótimo, excelente pra montar kit, agora também tá chegando o dia das mães. Então, ficou uma peça muito legal. Vale a pena você reproduzir. Se gostou, se inscreve no canal, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E um beijo, pessoal. Até a próxima. Lembrando sempre que eu coloco vídeo aqui na plataforma, de segunda a sexta-feira, às 17h. Beijo!